Olá gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Mara. Bom gente, vocês já devem saber do que vai ser a gameplay hoje, né? Bom, a gameplay vai ser com o novo Hunter, aqui que eu comprei. E eu queria dizer pra vocês que, gente, esse Hunter é muito difícil você jogar com ele. É muito difícil. Pelo menos pra mim, né, que não sou mainhunter, que já não tenho muitas práticas. Quem dirá? Pra quem, tipo assim, joga só de Survivor. Eu jogo, eu sou meio Dual Faction, mas eu jogo mais de Survivor. Então, pra mim é difícil. E, gente, assim, eu me arrependo até de ter comprado ele, porque ele é um Hunter, assim, que é... Eu já falei que ele é difícil, né? Mas ele é difícil em dobro. E, gente, vamos jogar com ele hoje, né? Vocês vão ver o meu sofrimento, gente, porque é muito difícil. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando que é difícil. Olha aqui, gente, que engraçado ele na cadeirinha. Mas é isso, gente. Vamos jogar com o novo Hunter, essa praga aqui, da desgraça. Porque eu já me estressei bastante jogando com ele. E vocês vão ver aí eu passando raiva. Bora lá, gente, pro videozinho. E já deixa o like e se inscreve, tá? Se você não for inscrito. E, gente, se vocês puderem estar compartilhando os vídeos, isso me ajudaria muito, sabe? Porque, né? Me motiva mais a trazer vídeos aqui pra vocês. Bora lá, gente, pra gameplay, então, né? É, a gente tá, assim, num mapa que é um mapa desgraçado. É um mapa, sabe, que eu odeio. Enfim, é isso. É um mapa que eu odeio. Odeio muito. E eu tô aqui com essa build, gente, aqui, que eu acho que é uma build mais ou menos assim, pra mim. É um presencezinho, um detention. Tô sem trampicard. Não sei porquê. Mas tô sem trampicard. E tô de blink, gente. Porque blink, na minha opinião, pra esse romper aqui é bom. Então, bora lá, né? Ver o que vai acontecer. Eu já sei que eu vou passar muita raiva. Eu já tô, assim, preparando pro pior. Já tô até aqui sabendo que eu vou passar ódio. Vocês vão ver o que eu tô falando que esse hunter é difícil de controlar. Pelo menos nas minhas mãos é difícil. Hum, aqui já tem um spawn bom, ó. Vira rodinha. E já vai reto ali, ó. Eu já comecei controlando como. Podre, né? Hum, um hitzinho. Ui. Ela foi pra lá, meu pai. Gente do céu. Olha como é difícil. Controlar essa desgraça. Fica um. Ok. Olha, quando eu desmancho, eu não consigo. Ai, paletou. Amo. Rapariga. Prendi. Gente, ela não vai pular, não. Eu tô quase com o blink. Gente, como que isso não prendeu nela? Meu pai, ó. Aí a gente... Oxe! Oxa! Como que esse hit não pegou, gente, de blink? Tá vendo como o jogo mente pro meu lado? Eu tô com o cheiro já com esse jogo. Vou colocar você aqui mesmo. Porque eu não tenho paciência pra te levar pro basement. Já vou vir aqui e voltar lá nela logo. Olha ela aí, rapa. Vem, cadê minhas trepes, velho? Sabia que ela ia me dar o tiro, mas não tô sem excitement nem tão. Vai lá logo, Hunter. Poxa, é um tirinho só. Ela desceu aqui. Ai, que ódio! Meu Deus do céu! Eu não aguento mais! Gente do céu, que porra é essa? Alguém me explica como que esse hit não pegou? Olha isso. Agora ela vai... Ah, mas se bem que aqui não... Oxa, olha o hit que não é pra pegar, pega. Olha esse hit. Aquele hit lá era pra pegar. Que inferno, velho. Eu já tô cansada, assim, disso. Eu vou chorar, gente. Eu vou botar pra chorar aqui. Que não tá dando, não. Pra mim é muito difícil esse Hunter. Ah... 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 Peguei ela. Um aqui, pelo menos, já. Ela subiu, né? Oxe, por que eu botei essa trap? Não termina a última máquina, não, por favor. O bar dele tá ali embaixo. Não vou dar hit nele. Ah, se bem que eu podia dar hit nele. Sem animação, né? Mas ok, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Não, gente. Me desculpa, mas esse jogo tá muito mentiroso pro meu lado. Poxa! Vamos pra máquina, então, né? Não quis pegar nele. Bora pra máquina. Meu pai amado. Olha isso. Não, gente. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mecânica. Meu Deus, gente. Olha isso. Tá, bote nele. Oxe! Olha essa volta que eu dei, porra. Meu Deus, velho. Eu tô cansada já. Vê essa humilhação que tá me fazendo passar aqui. Termina a máquina. Termina, vai. Termina que eu tô com ele no colo. Podia tá com o tramp card. Agora não é pra quebrar a máquina. Mas não tô. Mistakes, né, gente? Vou voltar lá. Espere que eu já viro roda de novo. Você vai ver. Gente do céu. Gente do céu. Calma. Termina. Toma. Nossa, se eu tiver um segundo... Um segundo eu conseguiria dar hit nela. Um segundo. Vê por um segundo. Bota ela aqui e já vai direto no portão. Será, gente, que vai dar bom? Não tem ninguém aqui. Hum, salve ela não, salve ela não. Salve ela não, que eu vou ficar puta se salvando. Tem alguém aqui, ó. Como que eu errei esse blink? Como que eu errei esse blink? Gente, o hit não pega na minha mão, porra. Tá, peguei ele. Eles provavelmente vão ir lá pro outro portão, né? Ou será que eles vão arriscar? Ela tá ali se curando. Sério isso que ela tava aqui se curando? Passou ali que eu nem vi. Gente, depois que eu desviro a bolinha, eu não consigo... Eu não consigo voltar. Eu não consigo voltar rápido. É, não sei explicar como é que é. Mas, enfim. Não dá. Aqui a doutora, aqui, ó. Acabou a detenção. Meu Deus, travou! Meu Deus, meu jogo travou muito. Tá. Um hit. Ela não vai conseguir chegar no portão. Ou será que vai? Não vai conseguir chegar no portão. Onde não vai conseguir chegar? Que ela não vai conseguir chegar no portão. Gente, será que ela vai conseguir me caitar até a dungeon? Ai, eu não consegui acertar essas traps aqui pra mim, é muito difícil. Será que ela me caita até a dungeon? Acho que não. Olha isso, é muito difícil. Gente, graças ao meu bom pai, que eu consegui a primeira vitória com esse Hunter, porra. Gente, é muito difícil, vocês viram o sofrimento que eu passei. É muito difícil jogar com esse Hunter, é muito difícil. Eu ganhei porque eles deram mole, entendeu? É muito difícil jogar com esse Hunter. É assim, impossível praticamente. Finalmente uma partida, finalmente eu consegui uma partida. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Doze minutos de gameplay que eu acabei de ver aqui. E assim, vocês viram como é difícil, né? Gente, quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. E se vocês puderem estar compartilhando, gente, pra me ajudar. Porque, sabe, isso motiva muito, sabe? Continuar com o canal, continuar postando vídeo. Porque eu sei que tem gente que assiste, tem gente que gosta, assim como tem gente que não gosta, sabe? Mas também pra quem não gosta, é beijo no ombro, né? Que eu vou continuar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinho.